Lá no rancho onde moro, é um lugar que eu adoro, por isso agradeço a Deus. Olha, e não me falta nada, mora eu e a criançada, e a mãe dos filhos meus. Meu suíte é ultra chique, parede de pau a pique, de capim é meu colchão. Vagalune lá tem tranto, ilumina meu recanto, não preciso lampiar. Ali eu tenho de tudo, na selva porco graúdo, e chega a trincar a banha. Galinhada no terreiro, como frango o ano inteiro, fartura lá é tamanha. Tenho vaca lá no pasto, é muito leite pro gasto, na mesa do sertanejo. Quando sobra eu jogo coalho, sem um pingo de trabalho, eu faço meu próprio queijo. Um pomar com muitas frutas, de doçura absoluta, tenho lá no meu ranchinho. E a cerola até a mangueira, pro sábio e a laranjeira, construí seu próprio ninho. Vem batendo as suas asas, cantando e fazendo festa. Eu tenho uma menina aqui extra, no pomar da minha casa. Descansada, cara. Pegada pra água, olha lá. Só tá meio na raça. Olha, tá muito traído. Tá pra casa dela agora. Pegar mais, velho? Nossa. Tá pegando aqueles lábios. E pra mim é bem maior que os japoneses. Nossa, na rapala. Olha o tamanho da traída aqui, eu vou tirar umas fotos. Maior que a minha, eu não sei. Que traído, não? Cadê a narinha, senão quebra? Olha o naranjo do céu na terra, onde a paz nunca está em sério. Olha o naranjo da minha mansão caitada. Mugil. Cuidado, velho. Que traído. Olha o naranjo do naranjo. Olha o naranjo do naranjo do naranjo. Olha o naranjo do naranjo. Olha o naranjo do naranjo do naranjo. Olha ó o naranjo do naranjo. Olha que rato até lanchoso. Tô caro, né? Grande brito. Tá valendo. É o marcão, hein? Vai dar dedo no marcão, cara Olha o trairona Que meio Olha o parque, ó Soltar a bichona aqui, ó Vamo aí, rapaz Só no estilo ainda pra nós Vamos pegar mais, hein? Pegamos bastante já Trigedo, nem dá pra ser mais que pegou mais de 30 Tanto que escapou de traíro, ó Tu dois quilo e meio, dois quilo Rebentou até aí, escapou A parede fumaçada Vamo aí, escapou também Vamo pegar mais Arnite de chumateiro No mormaço do fogão E aí